O acidente foi registrado na rua Tapir com Aimoré, no bairro Pinheiros, em Pato Branco. A ocorrência resultou em danos materiais de grande monta nos automóveis, um Ford Fiesta de Pato Branco e este Ford K de Chopinzinho, que com um impacto foi parar em cima do passeio, escapando por pouco de curidir com o poste da rede de energia elétrica. As condutoras dos veículos de uma criança que estava no Ford K não sofreram ferimentos.